Eu começo procurando referências do que, da ilustração que eu vou fazer, nesse caso aqui eu estou mostrando uma ilustração que eu fiz para o jornal de Antônio Maria com Vinícius de Moraes eu começo procurando referências, fotos e tal na internet, junto tudo no arquivo para começar a fazer a linha, o esboço do que vai ser a ilustração aqui eu tenho algumas fotos de Antônio Maria e aqui de Vinícius de Moraes e com elas eu começo a fazer o esboço, que ficou desse jeito aqui não sei se a câmera está pegando direito e a partir disso aqui, desse esboço aqui, que está aqui eu começo a pintar em tons de cinza porque no Photoshop você pode se preocupar primeiro com o volume, da forma, a iluminação e depois com as coisas quando você trabalha no Photoshop ele permite fazer essa distinção das coisas no caso fica desse jeito aqui isso aqui é só para você saber mais ou menos o valor tonal da imagem, da ilustração e aí depois disso eu começo a refinar o traço você vê que aqui está bem mais polido sempre olhando para essa imagem aqui deixa eu tirar aqui vou deixar uma janela aberta aqui com a imagem menor para você ter uma visão inteira da ilustração porque aqui no Photoshop você, como está formando de perto fica meio perdido isso aqui é outra camada já está bem definido aqui os valores da iluminação apago a linha aqui e começo a trabalhar o refinamento da ilustração por exemplo, eu fiz uma camada aqui no Photoshop de claro e escuro, que é os níveis eu dei uma escurecida mais na ilustração que eu estava achando muito claro ainda depois eu fiz uma luz ambiente eu peguei aqui e fiz escurecer essa parte aqui de baixo e iluminei um pouquinho alguns pontos de highlight de luz mais intensa isso aqui já está, para mim já está terminado mais ou menos a parte de volume depois eu começo a brincar com as cores tem um efeito aqui no Photoshop que se chama mapa de gradiente que ele vai colocando a cor nessa escala de cinza que é muito legal assim, essa técnica para mim é a que mais se encaixa com o estilo de ilustração que eu faço e aí eu, nesse caso aqui por exemplo, eu coloco a cor aqui no vidro de morais depois, coloquei outro escala de cor se você perceber, essa parte que se a câmera pegar, está meio roxo assim isso aqui é legal desse efeito que você consegue brincar com as cores por exemplo, eu posso ter esse roxo e colocar um verde está vendo? já fica desverdeada a ilustração isso você tem muito mais opção de trabalho quando você separa o volume, a iluminação com as cores agora a roupa deles, essa aqui é azul a camisa de Ignis de Moraes eu coloquei um marrom e depois eu fiz eu dei um no Photoshop se chama color balance mas eu estou tentando achar a tradução para isso você deixa a ilustração mais homogênea você coloca uma cor que vai estar presente em todas as cores nesse caso aqui eu coloquei um amarelado está bem sutil aqui, acho que a câmera não vai pegar mas enfim, foi isso que eu fiz depois disso, a ilustração já está pronta aí você começa a dar uns efeitos que é só para para deixar a ilustração mais finalizada, mais acabada por exemplo, eu vou fazer uma camada por cima e vou dar uma embaçada aqui que dá um efeito de fotografia na ilustração não sei se a câmera vai pegar de novo mas quando sai na impressão dá para perceber esse embaçado principalmente aqui na mão depois eu coloco um ruído em cima da ilustração para ela ficar com um aspecto de jornal e depois eu começo a adicionar alguns detalhes no caso aqui eu só fiz colocar a cor do uísque que eles estão bebendo e basicamente é isso a ilustração já está pronta depois você aplica na página e é isso e é isso